Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês um chamarei de pomba, no caso são duas espécies, essa é uma espécie e essa é outra espécie e elas são apenas a silhueta, ela não é 3D, como vocês podem ver, ela é só a imagem bidirecional, então ela não é 3D, mas ela chama pomba do mesmo jeito. Essa pomba aqui, quando você coloca essa haste que também acompanha, são seis pombas de uma espécie, uma, duas, três, quatro, seis, seis de outra, são duas espécies aqui, então estou usando 12 pombinhas. Você vai colocar essa haste, no caso dessa aqui vai dar a impressão que ela está em pé, tá? Você vai colocar no chão, fixar no chão e vai dar a impressão que ela está em pé. Essa outra, quando você coloca, ela dá a impressão que ela está comendo, tá? Ela está comendo, está no chão, ó, você vai colocar e acompanha as 12 hastes, tá? Seis hastes fraias, são seis hastes fraias e realmente chama, é muito utilizado na Inglaterra, inclusive esse aqui nós importamos da Inglaterra, tá? Muito obrigado, até a próxima. Inglaterra, 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 In